Bom dia, 7 horas de manhã e quase meia, 7 horas e 20 de manhã, 2019, novembro, dia 24. Tive sonho sobre o Brasil de novo, era uma loja de ferimentos, acho que era uma loja de ferimentos, uma grande loja. E eu encontrei uma amiga negra do meu universitário. Uma pequena universidade, o nome dela era, acho que era Clarissa, o nome dela era Clarissa. E eu consegui ingredientes para uma comida e Deus me mostrou que vou ir ao... Burb... 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 Burbia, Burbbia, para... Evangilar em outros sonhos... ou em outras visões e tive e esta amanhecendo atrás de mim para comida bermesa e eu conheci e outra pessoa de uma grande universidade da universidade de Indiana enquanto eu saia da loja de ferimentos acho que era de ferimentos e eu supostamente comer com Clarissa uma comida bermesa e eu conheci Cris da minha universidade a universidade de Indiana e ele falava sobre a comida toscana e minha família meus bisavós são toscanos e ele tinha um livro sobre comida toscana e ele comprou isso e nós juntarmos para fazer comida italiana com comida toscana e isso pode significar que Deus quer que eu ir ao Toscana para evangelhar também não sei parece assim e nós saímos a loja de ferimentos e eu tinha talvez lixo e ou eu precisava eu tinha lixo para jogar fora e eu andei fora da loja e havia um um lugar para o lixo mas o lixo era cheia uma garagem tinha lixo mas era cheia estava cheia e eu andei andava a outro lugar e tinha lugar para o lixo e ela andava e pelo lugar onde pessoas tinham vésperas no carro e elas tinham vésperas no carro e elas tinham uma lata de veneno para os vésperas no carro e tinha uma janela um pouco aberto eles tinham, eles từmediam por ter medo em eles tinham uma banha e eles tinham vésperas tieradas em três abalamam eles tinham vésperas no carro e eles tinham vésperas no carro e eles tinham ISSUE telemes foram projetos e eles estavam vésperas no carro e elas tinham vésperas na cinete do carro e eles tinham vésperas no carro Talvez Deus queira que eu ir à Itália, para a Itália, para ser um missionário, interessante Eu não sei, mas Brasil era óbvio, eu gosto da língua italiana, mas há muitas línguas que eu preciso aprender Ok, se qualquer pessoa saiba o que significa, por favor me informe, obrigado, beijos, abraço Obrigado